Música Música Estou vendo mais nada Música 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 Pô, apagou de dor esse cara. Você estava todo acelerado, Victor? Estava. E dorso, cara. Ele estava fazendo tunó. Voltou. Ficou pra história aí. O AT não esvaziou. Foi alguma bolha, porque o AT está um pouco cheio. Tem um pouco de ar. Às vezes a hora que faz tunó, às vezes pode ir uma bolha. Tem que ligar de novo e ver depois, dar uma chacoalhada. Ligar com isso aqui aberto para ver se não está formando bolha na ilha. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, o senhor tem essas coisas aqui também, Marcelo? Claro.